No livro de 2 Samuel, capítulo 22, lá no versículo 7, está escrito No meu desespero, eu clamei ao Senhor e Ele me ajudou. Quem disse essas palavras foi Davi. Nós vamos agora aqui nos preparar para a nossa oração da boa semana. E vamos orar para que nessa semana Deus venha ajudar você. Talvez você esteja passando por um problema, uma dificuldade, uma luta, mas vamos fazer a oração da boa semana e Deus virá nessa semana para ajudar você. Você pode já, escrevendo aqui nos comentários do canal, o seu pedido de oração para essa semana. Qual é a bênção, qual é a ajuda de Deus que você precisa para essa semana? Eu já convido antes da oração você se inscrever no canal. Clica no botão abaixo do vídeo, inscrever-se, para sempre estar recebendo as orações que vão abençoar a sua vida. Açone também o sininho, todas as notificações para você ser avisado ou avisada quando estivermos aqui orando. E para mostrar a sua gratidão, sempre dá o seu like e depois de ouvir a oração, compartilha com todo mundo. Você pode também preparar um copo com água para a gente apresentar nessa oração a Deus. E procure ficar até o final, para que a gente possa sempre passar um recado. Às vezes a pessoa sai antes e ela perde algum recado que eu tenho para passar. Vamos orar então para que Deus abençoe você nessa semana? Se possível, feche os seus olhos. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós entramos na Tua presença para a nossa oração da boa semana. Davi, ele disse, no meu desespero, eu clamei ao Senhor e o Senhor veio me ajudar. E nós, meu Pai, estamos aqui também, orando e clamando ao Senhor, para que nessa semana o Senhor venha ajudar essa pessoa a resolver todos os problemas que ela está passando, Senhor. Existem momentos na nossa vida aonde a gente fica desesperado. Aonde a gente fica, meu Pai, abatido. Aonde a gente fica perdido e a gente não sabe o que fazer. Mas, meu Deus, o Senhor está pronto para ajudar aqueles que te invocam. Então, meu Deus, que hoje, que nesta semana, o Senhor venha ajudar essa pessoa. Venha ajudar esse homem, essa mulher, que está passando por problemas no casamento. Venha ajudar essa mãe, esse pai. Que o seu desespero vem por causa da situação de um filho ou de uma filha. Venha, meu Deus, ajudar essa pessoa, cujo desespero é a sua vida financeira. É a falta de dinheiro, de condições. Ela não aguenta mais viver nessa pobreza que ela está vivendo, Senhor. Venha, meu Deus, ajudar essa pessoa que está doente. Que acorda com dores, dorme com dores, toma remédios. Já passou por cirurgia e nada resolveu. Mas que nesta semana, o Senhor venha com o teu poder. Venha com a tua luz. Ajudar essa pessoa, meu Pai. Eu peço que o Senhor visite cada um que deixa o seu pedido de oração. Agora, aqui nos comentários do canal. Essa pessoa que ora comigo aqui todos os dias. Ou essa pessoa que é a primeira vez que ela entra aqui no canal. Que ela ouve essa oração. Então abençoa, atendendo cada pedido de oração. Em nome de Jesus. Deus abençoa também todos os dizimistas. O Senhor fez uma promessa que abriria as janelas dos céus. E derramaria as bênçãos sem medida sobre a vida dos dizimistas. Eu oro, Senhor, para que o Senhor venha também nessa semana, hoje mesmo. Repreender todas as forças espirituais do mal. Todos os espíritos de inveja, de bruxaria, de macumbaria, de feitiçaria. Que todo o mal seja repreendido. E que essa pessoa seja abençoada. Abençoa também agora esse copo com água que está perto dela. Para que quando ela beber, ou o familiar beber, ou passar no corpo. O milagre aconteça através do teu poder. Nós te pedimos, meu Pai, no nome de Jesus. O único nome que tem o poder. E nós te agradecemos. Na certeza de que a ajuda do Senhor virá sobre essa pessoa nessa semana. Em nome do Pai. Em nome do Filho. Em nome do Espírito Santo. E você que crê, diga, eu creio. Agora respira fundo. E diga, graças a Deus. Pode abrir os seus olhos, se está fechado. Vamos beber um pouquinho da água. Pega um pouquinho da sua água, por favor. Pode beber dela. Graças a Deus. Essa água você pode misturar com a água que você tem em casa. Você pode passar no corpo. Você pode jogar na sua casa também. Agora, por favor, compartilhe essa oração agora. Pegue aí. Manda para o pessoal que você conhece aí no WhatsApp. Os grupos que você participa. Compartilhe no Instagram, Telegram, Facebook. Qualquer mídia social que for possível. Compartilhe. Se você não é inscrito, já se inscreve agora aqui no canal. Para você não perder as orações que eu faço. Também acione o sininho, todas as notificações e dá o seu like. Muita gente, às vezes, ela manda mensagem para mim. Perguntando, pastor, eu quero enviar o meu diesel, a minha oferta. Eu sinto no coração. Bem, para você fazer isso, aqui nos comentários do canal, na descrição do vídeo, tem aqui a maneira que você pode ajudar. Isso se você sentir no coração. Mas as orações são grátis, gratuitas. Mas se você quer ajudar, se você sente no coração de ajudar a obra de Deus, ajudar o nosso trabalho. Aqui, na descrição do vídeo, tem a conta, tem como você pode ajudar. Tem tudo aqui na descrição do vídeo. Agora, uma maneira de você ajudar bastante é falar aqui para as pessoas, compartilhar as orações. Assim, você vai estar ajudando a fazer a obra de Deus. Eu vou ficando por aqui agora. Mas mais orações vão aparecer aqui no final. E lembrando que também, à meia-noite, eu realizo a oração da madrugada. Para você encontrar, você vai aqui na barra de pesquisa do YouTube e digita assim. Oração da madrugada com o pastor José Carlos. Aí você vai encontrar sempre à meia-noite. Eu entro aqui também nos canais do YouTube para fazer a oração da madrugada. Essa semana, aonde você colocar as mãos, Deus vai abençoar. Deus vai te dar a vitória. Tá bom? Fica com Deus. Deus abençoe. Tenha uma ótima semana. Tenha uma ótima semana. Amém.